Quatro dos cinco editais para incentivar a produção cultural negra no país, que foram lançados em novembro passado, tiveram o prazo de inscrição prorrogado. A repórter Isabela Azevedo tem os detalhes. Agora o prazo de inscrições vai até o dia 25 de março. Serão distribuídos 10 milhões de reais em incentivos. Sobre esse assunto eu converso agora com o secretário do audiovisual, Leopoldo Nunes. Secretário, o que prevê esses editais? Esses editais são praticamente bons para artistas, para todas as linguagens. Tem os editais da FUNARTE, que contemplam artes visuais, circo, artes cênicas. Tem na Biblioteca Nacional, que tem bibliotecas e pesquisas voltadas ao livro e à leitura. E no caso do audiovisual, são 10 filmes, 10 prêmios de 100 mil reais. São voltados e dirigidos para jovens negros de 18 a 29 anos. É uma política de reparação do governo Dilma, com base no Plano Nacional de Cultura. E então nós prorrogamos o prazo agora até março, para poder orientar melhor os interessados. Então nós estamos oferecendo oficinas praticamente em todos os estados do país, através das unidades regionais do MIC. E tem bastante informação também no próprio site do MIC. Então para aqueles interessados, artistas, estreantes, iniciantes, aqueles que nunca tiveram oportunidade, que nunca ganharam um edital, participaram. Então é mais uma oportunidade, são 10 milhões em prêmios. Então nós queremos falar com esse público. É uma política de reparação. Então a gente sabe que há necessidade de uma divulgação boca a boca também. Porque nós estamos oferecendo suporte para que as pessoas preparem os seus projetos. E essas oficinas, como é que elas vão funcionar? Justamente para as pessoas prepararem os projetos e terem mais sucesso, se for o caso, de conseguirem essa verba desse edital, não é isso? Perfeito. Assim como os prêmios são profissionais, os projetos também são profissionais. Então o projeto profissional nem todo mundo sabe exatamente como fazer, orçar, prever e tal. Então são técnicos, produtores ou servidores do próprio Ministério, que vão estar orientando os interessados nos seus projetos. Obrigada, secretário, pela entrevista. E para acessar os editais, basta olhar o site do Ministério da Cultura.